A crítica na TV, oferecimento, Bio-Extratos Polo, a primeira coloração com tutana na fórmula. Cimento Mizu, cimento forte, cimento Mizu. Tá precisando de dinheiro? É aposentado ou pensionista do INSS? Fale com a Caroline Crede. Olá, muito boa noite pra você. São oito horas em ponto. A crítica na TV já está no ar. E a gente começa essa edição falando que o Amazonas teve um aumento de 94% no número de mortes causadas por doenças cardiovasculares durante o período da pandemia do novo coronavírus. Os dados são da Sociedade Brasileira de Cardiologia e mostram que no país o aumento desses óbitos foi de 31%. Quem traz os detalhes sobre esse assunto ao vivo é a repórter Tamiris Clare. Tamiris, o Amazonas foi o estado que mais apresentou esse aumento de mortes por causas cardíacas. Boa noite pra você.